E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Moraes e você está no canal mais rico desse Brasil. Primeiramente, muito obrigado pelos mil inscritos. Eu devo a vocês esse número batido. Só um número, né? Porque o que importa mesmo são as pessoas que construíram junto comigo essa comunidade. Estão fazendo ela bem mais forte, tá? Muito obrigado a todos os envolvidos. E que esses mil inscritos possam se transformar em dois mil, três mil, vinte mil, cem mil, um milhão. Muito obrigado de verdade. Aproveita, já deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve. Que hoje, hoje meus amigos, vocês vão ter uma consultoria gratuita, classe por classe, dos Axis, tá? Então eu vou te ajudar a montar seu time com um time muito barato. Eu vou começar uma série no canal onde eu vou analisar os Axis mais baratos do mercado, tá? E aqueles que eu acho interessante pra você levar em consideração na hora de montar seu time. Então não é uma regra, tá? Você pode juntar o que eu te falar com o seu conhecimento prévio e montar um time dos sonhos. O episódio de hoje vai ser planta, tá? Por que planta? Porque planta é a base do seu time. Então ele vai ser o tanque e vai ser o primeiro Axis do seu time, certo? Tem diversas variações que você pode fazer. Porém, a planta é o mais forte atualmente no meta atual para se construir um time sólido. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é diminuir o Breed Count, não vou deixar em 7. Então eu vou diminuir ali por 4, porque o preço de eu deixar em 7 dá quase no mesmo, tá? Então eu vou deixar em 3 aqui, tá? Porque atualmente não tá fazendo tanta diferença, certo? E a pureza eu vou diminuir aqui, não vou deixar em 6, eu vou deixar em 5, tá? Então cada Axis que eu mostrar aqui, cada classe vai ter um setup diferente, tá? Então fique atento para os próximos vídeos que eu vou analisar um por um. Então fica aqui, fica aqui comigo que você vai sair daqui sabendo o racional de como escolher um Axis minimamente forte a um preço acessível, tá? O preço dos menores aqui. Já fizemos aqui o setup aqui do Breed Count com a pureza. Então a gente vai de pureza 5. Vamos ver se 4 vai dar alguma diferença. Tá, deu uma diferençazinha aqui, né? Vamos tentar 4. Se não der, a gente sobe um pouquinho. Por que a pureza é um fator aqui? Porque você precisa de um tanque na frente, tá? Você precisa de alguém que aguente o dano. Dependendo do seu time, você vai ter que montar baseado no que você conseguir arrumar aqui da sua planta, tá? Por exemplo, esse primeiro aqui, ele tá custando 177 dólares, certo? Ele tem aqui uma carta zero custo, que dá um shield combado com outra carta de planta. Já é uma boa, só que você só tem ou uma carta de planta a mais, que é a carrot, que é uma boa carta, tá? Mas não tem sinergia com essas duas outras cartas. Por quê? Porque ele diminui a sua vida. Você tem aqui 54 de vida, tá? Provavelmente ele vai vir com a vida baixa. E tem duas cartas de ataques aqui, que não é a função do seu primeiro axe, tá? Então, o seu axe tanque, ele precisa tancar. E aqui ele vai ter o quê? 40 de dano, 30, 30. Então, já dá 100 aqui. 110 de defesa, no máximo. Então, existem cartas que você consegue só esses 110 em uma carta só, tá? De planta. Então, esse aqui já está por fora, tá? Eu não estou falando aqui de meta, por exemplo, você jogar essa carta aqui por último. Aí, é uma opção sua, tá? Você construir um time em volta desse axe aqui, pra ele ser a sua carta de dano, certo? Mas não é isso que a gente está procurando agora. Vamos pra esse. Ele tem Brand Count Zero. Custa o mesmo preço do outro, 177 dólares, tá? Esse aqui já tem uma carta interessante, que é a Pumpkin. Todas aquelas cartas que você viu antes. Só essa aqui já suple toda a defesa das outras, tá? Ele tem uma carta aqui que... Ele rila esse axe, tá? Com o dano da carta. Então, ele tem 80 de dano aqui. É interessante. É interessante essa carta. Vamos ver a sinergia com os próximos. Essa carta aqui, ele já anula o que a gente quer, tá? Por quê? Porque ele ataca o inimigo mais rápido, só que ele não tem dano suficiente pra derrubar o inimigo mais rápido. Então, você vai atacar com... Custando um de energia, você vai atacar o backline. E na próxima, o cara vai estar com vida mais baixa. Se você tiver com um pássaro, ele... Os pássaros do mesmo... Da mesma rapidez. Se ele levar dano, ele fica mais rápido que o seu. Mesmo sendo da mesma velocidade, do mesmo speed, tá? Então, você vai prejudicar. Porque você vai atacar uma carta... Você vai atacar um axe lá da backline. E não vai ter forças pra matar ele, certo? Então, você vai ficar gastando essa carta à toa. Já anula, tá? Porque essa carta tem bastante defesa. Só que ela também custa um de energia. E tem pouquíssimo ataque, tá? Então, você não vai ter ataque suficiente pra matar um inimigo lá atrás, certo? Vamos pro próximo. Esse aqui. Mesma faixa de preço dos dois anteriores. Essa hero aqui não funciona muito bem, tá? Como frontline. Porque ela não tem defesa. Certo? Ela é zero custo, beleza? Mas ela não tem defesa. E não tem sinergia. Essa carta aqui não tem sinergia. Porque você precisa ter ataque crítico, tá? Então, essas duas cartas, tudo bem. São boas. Mas não tem sinergia, certo? Vamos pro próximo. Não vamos nem perder muito tempo aqui. Eu vou adicionar mais um de pureza, certo? Porque eu já vi que aqui não vai dar muito bom. Então, vamos de 5 de pureza, beleza? Vamos ver esse aqui. Não serve. É a mesma coisa do outro, tá? Você prioriza o inimigo mais rápido, né? Mais furtivo. Só que você não tem dano nenhum, certo? Então, não adianta. Essa carta aqui parece ser interessante. Vamos nela, tá? Eu vou pular algumas. Não vou direto nas mais baratas. Que a gente já viu que as mais baratas não estão valendo a pena, né? Ela custa um pouco só. Um pouquinho mais caro, tá? Então, planta, você tem que estar disposto a pagar pelo menos aí uns 200 e... 210 dólares, tá? Vamos ver esse aqui de 196 se dá bom, né? Shield tem pouco, tá? Mas... Mas, porém, entretanto, todavia... Ela tem uma carta de zero custo. Que é interessante. Ela tem sinergia entre essas duas cartas. Essa carta aqui, Yem, ela aplica veneno. E essa aqui ataca duas vezes se esse Axe tiver algum debuff. Não é lá uma sinergia, né? Mas, a maioria dos Axes, tipo Aqua ou Reptile, esse Axe aqui pode ser eficiente. Por quê? Principalmente contra Reptile, tá? Porque Reptile tem... Geralmente tem pouco dano. Tem mais defesa e tem mais stun. Essas coisas assim. Esse aqui pode ser até um... Não sei se ele daria muito bom pra Frontline, não, tá? Porque essa carta aqui, ela tem um escudo interessante. Só que ela rila o inimigo da... Ou o... O amigo da frente. Se esse aqui estiver em primeiro, já não vai servir tanto, né? O que você pode fazer? Você pode jogar um Tancão na frente e esse aqui como Midlane. Talvez dê certo, tá? Até que interessante, mas não aconselharia esse Axe aqui também não, tá? Então, vamos ver um Axe aqui que seria interessante de vista. Esse aqui seria interessante. Ó, tem 59 já. Já é legal. Já dá pra Tancar, né? Ok. Esse aqui... Ele tem, apesar de ter muito dano, ele tem duas cartas ótimas aqui de defesa, tá? Que é o Pumpkin e o Carrot, certo? Esse Cactus aqui é uma boa carta de ataque. E essa carta aqui pode dar um Backdoor que ninguém tá esperando, certo? Porque ele foca em inimigos feridos, certo? Se esse Axe aqui estiver abaixo de 50% da vida dele. Ou seja, você pode fazer o quê? Você pode ter uma Backline que tem algum Backdoor, tá? Então, Backdoor é a capacidade do Axe de atacar cartas da Backline, tá? Cartas do Axe mais pra trás. Então, se você tiver algum, você pode simplesmente ferir ele com outra carta que não seja essa, tá? Uma carta que tenha Backdoor também, por exemplo. Uma carta que tenha Backdoor aqui do meu inventário. Por exemplo aqui. Com que essa planta combaria bem com esse Axe aqui. Por quê? Porque aqui ele foca em inimigos que tenham pouco Shield, tá? E geralmente os inimigos que têm pouco Shield ficam na Backline. Então, você joga uma carta dessa junto com duas outras cartas. E depois, você joga essa carta aqui, que dá um dano considerável, tá? E ainda comba com essa outra carta que também dá muito dano, certo? É interessante, tá? Esse aqui. Mas é específico se você tiver outra carta de Backdoor, certo? Aí é muito interessante esse Axe aqui, tá? Gostei bastante dele. Se combado com outra carta de Backdoor, certo? Tem esse parêntese aí. Vamos pra um Axe ideal. Qual seria o Axe ideal? Um Axe de planta ideal seria, na minha visão, Que tenha Carrot, Pumpkin, Certo? Essas duas cartas já são bases, tá? Então, na minha visão, essas duas cartas são bases. E você pode variar como diversas dependendo da sua comp, tá? Vamos ver aqui, então. Não acho interessante essa carta aqui em um Axe Frontline. Certo, então vamos montar um Axe ideal aqui, tá? Então, eu teria Carrot, Pumpkin, Carrot no Axe ideal, certo? Então, tem esses aqui no valor médio de 200 dólares, até 214. Então, você pode chegar aqui e escolher com aqueles critérios que eu já passei, né? Esse aqui também não é interessante como Frontline, porque ele heala o companheiro da frente, tá? Esse aqui tem 59 de vida, beleza? Essa carta aqui é muito boa, tá? Ela é uma carta Bug, só que ela encaixa perfeitamente na Plant, tá? Na classe Plant. Só não acho que essa sinergia aqui seria boa, certo? Vamos adicionar ela, então, de Squeeze, tá? Puts, aí. Pronto, adicionamos. Não ficou tão mais caro. Vamos ver se nosso Axe tá aqui. Frontmate, não. É o mesmo desse, que é o mesmo desse também. Não é muito legal. Não. Então, daqui, esses daqui não são muito interessantes, tá? Vamos ver esse aqui, então. Achamos o Axe aqui, certo? Esse Axe aqui é muito bom. Muito bom, tá? Se você achar um Pumpkin com Leaf Bug, com Cereals e Carrot, compra, tá? Compra. Então, esse aqui tá 269 dólares. É um Axe muito interessante, tá? Ele tá mais barato que esses aqui todos, certo? E esses aqui não são interessantes. Esse aqui é, tá? Um Axe bem interessante. Então, achamos aqui nosso Axe de planta ideal. Ideal, tá? Claro que você tem que levar em consideração as cartas, tá? Que eu vou mostrar aqui. Mas, você tem que casar com o seu jogo, tá? Se você quiser pegar um desse aqui e botar na Midline, fica por sua conta e risco. Porque ele aqui, ele rila os aliados da frente, tá? Em 190 de HP, que é muito HP, certo? Só que o Axe de planta é basicamente um tanque, tá? Se você pode fazer isso aqui e botar na Midline, tranquilamente. Você tem liberdade. O jogo Axe em si te dá a liberdade de você fazer muitas coisas, tá? Porém, a ideia aqui é que ele seja Frontline, tá? E um Axe fantástico que eu acho é esse aqui, tá? Eu tenho até um desse. Na minha conta pessoal. Certo? Aqui. Eu tenho um desse aqui. Tá vendo? E ele cai muito bem. Por quê? Ele consegue um de energia combada com outra carta de planta. Esse Disguise aqui, ele concede um de energia combada com outra carta de planta. Essa carta Carrot, ele ganha um de energia se o escudo quebrar, tá? Se o seu escudo quebrar. Serious, ele rouba um de energia combada com outra carta. E Pumpkin, ele te dá um escudo gigantesco de 110. E ainda, você ganha uma carta se o escudo total não quebrar, tá? Então você tem aqui um escudo muito grande. Uma carta de custo zero. Que te dá um de energia combado com outra carta de planta. E é o que você mais tem aqui. Você tem mais três cartas de planta pra combar com esse. Certo? Então você pode iniciar com qualquer um. Qualquer uma dessas cartas. Logo na primeira rodada. E esse aqui. E essa aqui. E ainda você fica com energia suficiente, tá? Então, se você... Se seu time não é gerador de energia. Essa carta aqui é fantástica, tá? Essa carta aqui é uma carta ideal. E que não é das mais caras não, tá? Tá aqui na primeira página. Aqui a gente conseguiu encontrar uma na primeira página. Que já foi vendida. Já foi vendida. Mas cartas assim vão aparecendo, tá? Vão... Por exemplo, se eu decidir aqui fazer o bridge e botar mercado. Vai aparecer lá. Isso vale pra qualquer jogador. Certo? Que quiser fazer isso. Fique atento, tá? Fique esperto. Quando você for montar o seu time. Que é pra você montar ele com a maior sinergia possível. Vamos ver aqui, tá? Vamos voltar aqui sem essas cartas. Pra ver se a gente encontra um mais barato que vale a pena. Com o desguiz. Vamos ver. 203 dólares. Não. Uhum. Não. Tem que vir sem essa boquinha aqui, né? É, todos aqui da frente tem essa... Aí, ó. 237 dólares. Então. Essa carta aqui pode até ser interessante, tá? Não sou muito fã. Mas ele sobe um escudo grande, tá? Então, essa carta aqui. Esse X aqui. É uma alternativa mais barata. Do que aquele anterior que eu mostrei. Certo? Ele tá custando 237 dólares. Ele tem um pumpkin. Serious. Ele não tem um carrot, tá? Que é uma carta que eu gosto muito mais. Ele substitui aqui por potato leaf. Certo? Que ele não pode ser focado por uma carta de água. Né? Uma aqua. Que está bastante no meta, tá? Se tiver aliados vivos ainda. Então, como essa carta vai vir primeiro, sempre vai ter aliado vivo. E você ainda tem um combo aqui de zero custo, tá? E um de energia. Então, esse aqui seria uma alternativa àquele outro X que eu mostrei. Certo? Seria uma boa alternativa porque ele levanta o escudo muito grande e ainda tem 70 de ataque. Gostei desse X aqui também. Vocês viram aí que a classe de planta é a base, tá? Dos seus Xs. Então, você começa por ele. Não inventa. Bota um tanquezão lá. Planta, tá? Que vai ser bem útil. Sempre é muito útil. E no próximo vídeo eu vou escolher outra classe, tá? Deixa nos comentários qual é a próxima classe que vocês querem. E a classe que tiver mais comentários eu vou escolher como próximo vídeo. Beleza? Já deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos para a próxima. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho